E aí pessoal, um vídeo rápido sobre o pouso no Aeroporto Internacional George Chaves, que fica na cidade de Lima, no Peru. É relacionado ao voo Avianca AV916 entre São Paulo e Lima. Eu farei a minha primeira conexão por aqui, passar pelo raio-x, aguardar em torno de uma hora e meia, para depois embarcar novamente para São Salvador em El Salvador. E lá farei a minha segunda conexão. Para quem assistiu o pouso que gravei aqui em Lima, acho que foi em alguns vídeos passados, verá que nesse vídeo as condições climáticas estão um pouco pior, ou seja, estavam um pouco mais encoberto. Então apenas tem essa diferença. Sobre a empresa Avianca, uma curiosidade é que ela possui três dos seus grandes hubs em Lima, no Peru, Bogotá, na Colômbia e em São Salvador, em El Salvador. Caso você voe com essa companhia aérea, provavelmente estará passando por uma dessas três cidades, que é onde concentram os voos de conexão. Para quem não sabe o que é um hub, são designações dadas ao aeroporto utilizado por uma companhia aérea como ponto de conexão para transferir seus passageiros ao destino pretendido. É parte do Hub & Spoke, ou Cubos e Raios, de uma... meio que uma roda de bicicleta, do qual viajantes em trânsito entre aeroportos não são servidos por voo direto. Trocam de aeronaves para continuar a sua viagem ao destino final. Geralmente, as companhias aéreas possuem hubs em aeroportos das cidades onde ficam a sua sede, os hangares ou terminais, que no caso da Avianca, seria a Colômbia. Mas ela possui também em outras localidades, que nem eu comentei anteriormente, tanto no Peru e no El Salvador. Voltando ao vídeo, como era a conexão nessa cidade, e também a companhia aérea permanecia a mesma, não foi necessário realizar a imigração, tampouco a aduana, já que as malas seriam retiradas somente no destino final. Apenas tive que passar pelo raio-x do aeroporto. Que foi assim, bem tranquilo. Eles realizam assim, raio-x das malas e também do próprio corpo, né? Então é só você... pra você ter um raio-x assim, tranquilo. É sempre bom você deixar qualquer eletrônico, né? Antes de passar por lá, deixar os eletrônicos ou metais tudo dentro da mala. Assim você consegue ser bem mais ágil durante essa inspeção. Aproveite também pra conhecer o Dutch Free, que... do aeroporto. Que ele fica assim logo depois que você realizar a inspeção ou o raio-x. Fique com o restinho do vídeo. Espero que vocês gostem das informações. Curta. E se inscreva no canal pra saber dos próximos episódios. Valeu! E se inscreva no canal. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.